O Ajuntamento dos Salvos na IBFO e Convenção Brasil 2022, na Catedral da AD Perus, é sem dúvida uma experiência impactante na vida dos milhares de convencionais. O mover sobrenatural do Espírito de Deus se manifesta de múltiplas formas, na capacitação dos obreiros, na exposição da palavra, nos louvores, na intercessão, no clamor daqueles que reconhecem que são tão somente vasos de barro, através dos quais Deus, por sua bondade e misericórdia, revela a sua glória. Acompanhe toda a programação online através da TV AD Perus. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.